Olá, segundo ano, tudo bem? Hoje na nossa aula de matemática, dia 17 do 8 de 2020, nós vamos primeiro fazer a correção de um exercício da aula passada, tá bom? Vamos lá então. Era uma estimativa que vocês tinham lá no jogo rápido da página 9, tá bom? Então vamos, a primeira coisa, a gente faz a leitura, aí lembra que a Tia Lê falou que quando a gente tem números para vocês, ou vocês circularem ou pintarem os números? Então nós vamos ler e vamos circular aqui os numerais, tá bom? Pedro estima, né, ele está estimando, ele não tem certeza, que em sua escola podem estudar 500 alunos. Então se ele está estimando, pessoal, ele não vai dar o resultado corretamente dos 500, né, vai ser um valor aproximado. Considerando os dois períodos, o período da manhã e o período da tarde, então juntando a manhã e a tarde, vai dar mais ou menos 500 alunos, tá? Na escola dele, há 12 salas e em cada sala há aproximadamente 20 alunos. Então eu tenho essas informações aqui, ó, de numerais. A pergunta que está sendo feita é a seguinte, Pedro está certo nessa estimativa? Vamos fazer os cálculos. Qual o cálculo que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que, além dos numerais, eu tenho um dado muito importante aqui, que, olha só, está falando de dois períodos, da manhã e da tarde. Então a gente vai fazer o cálculo contando as 12 salas de manhã e 12 salas à tarde também, tá? E em cada sala há aproximadamente 20 alunos. Vamos lá. O que eu fiz aqui? No período da manhã, eu coloquei uma sala, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze salas. E em cada sala, 20. Então, em cada sala, 20 alunos. 20, 20. Quantas vezes tenho 20 aqui? Doze vezes. Eu posso colocar assim, ó. 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20. Aí eu vou passar o traço, né? Minha conta é de mais, é de adição. Na unidade só tem zero. Então eu coloco o zero ali. E agora eu vou para a parte da dezena. Na parte da dezena, eu vou contar 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Contei de 2 em 2 ali. Então, no período da manhã, tem 240 alunos. Mas eu ainda não acabei o meu cálculo, o meu raciocínio aqui. Porque está dizendo que na parte da manhã e a tarde. Então, se na parte da manhã tem 240, eu tenho que repetir tudo isso aqui para a parte da tarde. Vamos lá. Aqui, ó. Período da tarde, de novo. Vai dar os 240 de novo. Então, juntando 240 da manhã com 240 da tarde, vai dar 480. Eu estou compartilhando aqui com vocês o jogo rápido de um aluno que ele já enviou para a tia. E ele fez desse jeito. Aí, ele colocou amanhã. Ele desenhou as salas, né? Colocou aqui, ó. A resposta dele. 240. Depois, ele colocou aqui, tarde, 240. Aí, ele juntou 240 mais 240 igual a 480. E ele respondeu corretamente. Ele colocou assim. Pedro está certo na sua estimativa, pois há aproximadamente 480. E como é estimativa, não tem que dar os 500 corretamente. O valor certo é o valor aproximado. Então, Pedro está certo em sua estimativa. Aí, depois, a gente vai falar sobre números na reta numerada. Tá? Nós já vimos essas contagens aqui, ó. Uma reta numerada apresenta números em uma ordem crescente. Ou seja, ordenados do menor para o maior. Esses números podem ser escritos sempre somando uma mesma quantidade. Veja. Aqui, de 1 em 1. Lógico que se for continuar, né, pessoal? Não tem nem como, ó. Aqui, essa reta minha foi até o 10. Tá? Ele tá igualzinho na postilha de vocês esse aqui, tá? Na letra B. Tem uma reta numérica contando de 10 em 10. Então, se conta de 10 em 10, começou aqui. 10, 20, 30, 40, 50. A minha só foi até a 90, tá? Reta numérica de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. E uma reta de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400. É legal também, pessoal, vocês treinarem essa reta numérica aqui de 10 em 10. Porque fica até mais fácil da gente fazer as contas quando a gente for colocar no material dourado, tá? Porque aquelas salinhas onde as crianças ficavam lá que tinham 20, a gente podia substituir por duas dezenas, aquelas duas barrinhas. E a gente podia ir contando depois também de 100 em 100, né? Juntava 100 em 100 e também dava pra fazer a contagem, tá? Então, eu vou pedir pra vocês colocarem no caderno lá números na reta numerada, a data de hoje. E fazer a reta de 1 em 1, de 10 em 10, de 5 em 5 e de 100 em 100. Não precisa fazer muitos. Igual tá aqui, ó. Aqui até o 10, até o 90, até o 40 e até o 400. Tá ok? Um beijo. Se ficou alguma dúvida no jogo rápido lá da estimativa, pessoal, manda pra tia lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo e até a próxima.